Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Waker E seguinte, estamos de falta com GTA, com a mesma roupa, com tudo, com tudo mesmo, com tudo mesmo E estamos aqui com uma corridinha de motinho, motinha, como vocês preferirem chamar Vou apostar 10 conto em mim, mano, porque hoje eu tô confiante, hoje eu tô confiante, eu já ganhei um em primeiro lugar Então antes de começar, vou tentar mandar um salve rápido para o Lorde Super Prime, o Mr. Davi, o Mateus, o Front, o Pinguim lá, sei lá como é o nome, o Mazo, o Mark, alguma coisa E faltou nomes no final, mano, beleza? Ai, deixa eu ver aqui, bora correr, é uma corrida meio sinistra, tá, mod GTA Isso aí, buzina, buzina pra cacete, meu irmão, buzina pra cacete que eu gosto, buzina muito que eu gosto, acho que vou virar de ladinho aqui, que é de ladinho que eu gosto Então, segura, moleque, vou embora que saindo, o mano ali caiu, o mano ali caiu, mano, o mano ali... Eita, porra, eu caí Me ferrei, meu irmão, me ferrei, eu já não sei da que começa a piruleta louca aqui Vamos preparar as bombinhas, que elas são sagradas E a corrida tá puta ponta, hein, gente Tem que ficar dando volta aqui em cima mesmo, é isso mesmo, mano? É isso mesmo, mano? Eita, porra, passamos direto aqui do bagulho Que não era pra passar direto, eita, porra Vamos botar uma bobinha aqui? Estourar alguém na hora que subir Nada melhor que deixar umas bombinhas, valeu, Lorde, sou o animal Seu bosta, seu viadinho, seu viadinho Viadinho fila da mãe, já pulamos aqui, lomb Eita, lomba Eu ia falar como, mas eu falei lomba Lomba não sei como, não sei de onde eu tirei essa palavra louca, mas beleza O checkpoint aqui já caiu em mim, porque a gente é o bicho Eita, porra Mano, isso é o cara, minha vez, sai explodindo todo mundo, é isso mesmo? Eu tô pegando fogo, bicho, puta vida Tô pegando fogo, bicho, é uma corrida aqui, eu acho que é um zigue-zague, mano Pela terminei descer só aqui Um zigue-zague show Esse cara vai deixar bombinha aqui, que eu sei, mano Esse cara vai deixar bombinha aqui, que eu sei, é só ficar esperto, mano Caralho, é um zigue-zague louco, ó Eu vou deixar bombinha também, que eu também sou bichão, ó Vou deixar outro aqui Um aqui não deixa Tá todo mundo sendo explodido nessa bagaça, nessa caramba Mano Mano, se alguém bater no meu compote ali, eu ia explodir, mas beleza É só deixar aqui agora Agora tem que subir aqui É um teste louco Acabou minhas bombinhas Agora a gente tá de pistolinha, mas não Vamos pegar a pistolinha não, a metralhadora Pega a metralhadora Trá, 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 trá Eita porra Cai como é que, meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Já terminamos aqui essa Ah tá Eu ia falar, como assim? Eu acabei de passar por aqui já Não, aí o cara deixou O cara deixou Nossa, vem em cima Parabéns para você, Matheus Parabéns Vem em cima do checkpoint É pegar e explodir, né Pegar e dar uma explodida Explodida O nome da corrida é What? What? É isso aí mesmo Então é tipo assim Eu não entendi o que você quer fazer nessa corrida, mano Além de botar uma Puta que pariu, moleque Eu vou botar gravando aqui Que dá pra fazer uma tub legal aqui, eu acho Eu acho, né Eu acho Se você não sabe fazer tub, gente Eu fiz um vídeo ensinando a fazer tub negra Pra quem não sabe, tá Eita porra, deu Puta que pariu Daqui a pouco eu morro Você pega o checkpoint, quer ver? Olha a derrota Olha que tem uma bomba ali, ó Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu, Berg Que que é isso, mano? Me segura Essa corrida era pra ser difícil Por estar no mod GTA, né Mas os caras só querem saber de correr agora Ninguém quer saber de matar ninguém Ah, só foi falar O cara morreu ali Coitado Desculpa, mano Eu joguei um azarzinho pra tu aí, né Joguei um azarzinho pra tu aí, né Parceiro Bora correr aqui Como? Mano, que que é isso, tio? Que que é isso? Pra que? Eu tô ouvindo barulho de mina Em algum lugar aqui Vamos embora Tá bom Peguei o checkpoint aqui Tá ótimo, parceiro Ah, é ponta a ponta Só quantos checkpots? Não sei Já estamos quase no final, mano Que que é isso, tio? Foi muito rápido, velho Foi muito rápido O final tá logo aqui, ó Só não sei se tem nada difícil no final Eita, porra Que que é isso, tio? Pra que tanta agressão Pera aí, é 60 É 68 checkpots? Ah, é 60 Desgraçou Eu confundi Eu confundi as coisas Mano, que que é isso? Pra que ficar atirando em mim? É checkpots pra cacete, mano Bora aqui continuar então Vambora nos divertir um pouco Achei que ia ser rápida a corrida O Lord me matou esse safado Eu tô ficando sem água na boca De tanto ficar falando aqui Mas beleza A gente não Não improvisa nos papos Mano, que que é isso? Tem um portão aqui, ó Dá pra passar por ele Tá bom Passei pelo portão Passei pelo portão Agora eu acho que tem que voltar, né? Tem que voltar pelo portão de novo Tem que voltar pelo portão Portão é um cacete, mano Dá pra passar por aqui, ó Então agora a gente corre aqui Nossa, é uma corrida muito assim Tô perdidão, entendeu? Tipo Vou descer vida Eu acho que a galera guardou Bosta Que filha da mãe Esse Tereza aí, ó Esse Terezão Terexã Terexana Esse filho de um ego, ó Fica me matando aí Não sei pra que ficar matando os outros assim Sem necessidade nenhuma Bom, eu vi uma ramposa ali Você provavelmente tem que dar um pulo bem cabuloso nela Desgraçou Como é que esse cara me acertou, velho? Eu vou te matar, filha da mãe Ah, foda-se Eu vou spawnar pra lá O cara Achei que o cara ia querer me pisar aqui Mas não pisaram, não Beleza Vou deixar uns aí quatro minutos pra trás E tentar estourar o cara no time aqui Mano, onde é que tá? Ah, tá, tá feio Tem que acertar a ramposa Aqui tá bom Peguei um outro checkpoint aqui Não sei como Mas eu peguei um outro checkpoint aqui Tá com o bagulho na mão aqui Porra, eu explodi Ah, Lorde Porra, Lorde Vai ficar aí de cantinho aí, filha da mãe Ah, velho Que bosta Mas eu consegui matar ele Não sei como Tá bom Aqui agora Eita, porra Eu acho que agora que a gente vai mandar O salto na ramposa louca aqui, né Eu vou explodir esse cara aqui Eu tô jogando dedinho pra ele Não sei porquê Mas eu tô jogando dedinho pra ele Aqui a gente mira pra cima Pegou o checkpoint Spawnou rapidão Rapidex Eu não sei onde é que eu vou cair Nesse checkpoint aí Mas beleza, né O checkpoint tá Tipo, leva pro nada Sai, pô, cai vivo Cai vivo Eita, cai na água Mas tá bom Será que o cara caiu na água também? Não sei Não sei se caiu na água não Mas vambora aqui Continuar aqui nessa Nessa maluquice louca Dessa corrida, né Que é uma corrida louca Já vou botar pra gravar de novo aqui Daqui a pouco tem um salto louco ali Daqui a pouco tem um salto louco ali Da rampa Olha lá What? Mano, eu fui muito alto Eu fui muito alto Cai cima do checkpoint Aí, pronto Pelo menos eu caí Em cima do checkpoint Tá bom demais Tá bom demais Melhor coisa que tem Cai em cima do checkpoint Certinho ainda, parceiro Olha os caras voando aí Nossa, que corrida louca, velho Que corrida Que corrida bizarra Eu vou ficar com a minha tranca na mão Que eu sei que o negro vai querer me Me estrangular aqui Eu vou correndo, meu irmão Foda-se Eu vou correndo Correndo aqui Pega o checkpoint Show Tá bom Vamos embora aqui Que eu tô em quarto lugar Quarto lugar é like Quarto lugar é like Closo Like puro Vou estourar esse cara aqui O cara me atrapalhou aqui Ah, meu Deus do céu Coisa mais esquisita Corrida mais esquisita Mano, o Missa Davi me explodiu Não sei como Esse viado Como que você me explodiu Seu viado Seu viadinho Nossa, mas que boiola Como é que ele chegou Essa bomba ali Eu não vi Eu não vi Agora a gente tem que voltar aqui Pra gambiarra louca Que o cara fez Ah Missa Davi Seu animal Ah, eu passei direto C4 Eu dei passar direto C4 Mano, dá pra ficar roubando O negócio ali Mas Bora fazer o bagulho Na moral, né Aqui agora Eita porra Pra que tanta velocidade Isso é muito burro Cara, que loucura Meu Deus do céu Oito minutos Tinha gravando isso aqui Mano, será que Ah, tá Tá aqui embaixo Será que vai Será que eu vou precisar Colocar tudo Não sei Não sei se eu vou precisar Colocar tudo não Mas a corrida é muito grande O cara terminou em segundo lugar Significa que o bagulho Já tá quase aqui, né Acho que já estamos Já estamos quase no final da corrida Tomara, né Pera aí, deixa eu ver aqui 50 e pouco 56 57 Checkport 58 Estamos na contagem regressiva 10 Que burrice, meu irmão Que burrice O cara ainda chega E me pega pelo popote aqui ainda Nossa senhora Mas isso aqui engana legalzinho, hein Pra quem tem problema de vista Igual eu aqui Eu acho que eu tenho problema de vista, moleque Olha, quase que eu pego o cara de lado Aqui, meu Deus do céu Quase que eu peguei o cara de ladinho Aqui, ia ser uma delícia Ia ser Uma delícia Bora aqui agora Curvinha show Bora ver aqui O checkport final Onde é que ele tá 66 67 67 Tá ali no finalzinho já Tamo ali no finalzinho já Tamo ali no finalzinho já Nossa, quase que eu explodir o cara ainda Eu acho que eu Não É ruim de eu explodir ele Eita, tá pra cá Tá pra cá Tá pra cá Tá pra cá Meu Deus, tem que acertar Ah Meu Deus do céu Vai ser foda acertar esse negócio aí, meu irmão Vai ser fodástico Vai ser fodástico Ai É meio complicado acertar isso aqui Mas fazer o que, né Vambora tentar, né Tem só eu pra acertar até CC4 nesse cara ali Aí, o bagulho não explode Mano, eu tenho que acertar o bagulho na mira certinho aqui Ai, que bosta, velho O Lorde tá ali ainda pra foder com a gente Pô, é uma corrida difícil, né Eu achei que ia ser rápido Difícil não, demorada Que eu achei que ia ser rápida pra caralho, mas Agora vai, mano Agora vai, mano Agora se não for, eu dou minha bunda, mano Eu dou minha bunda se não for, mano Ah, vou descer Vou terminar aqui andante Vou terminar aqui andante Pulo da vitória Uhul É isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Like favorito se você gostou Se inscreve no canal se você é novo Deixa eu mandar um salve show pra vocês aqui O Clever Marques Bruno X Saci da Rasteira E o Igor Brackman Brackman Salve pra vocês Mantamos junto Até o próximo vídeo É nóis É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau